Música E aí amigos, aqui quem fala o Godenoss trazendo mais vídeo pra vocês E hoje galera, pela primeira vez no canal, estou trazendo botão direito para Necromancy, galera Eu achei esse game lá no site, onde tem o Raft e tem o Vida de Ferreiro Que é o My Little Blacksmith Shop Eu encontrei lá um dos jogos gratuitos que você pode estar jogando, avaliando, testando Até que saia a versão final Então eu achei interessante, joguei um pouco e achei viciante pra caramba E gostaria de apresentar pra vocês que não conhecem esse game Então vamos lá galera, clica e já vai Esse game aqui é aquele game que você vai batalhando Por exemplo, eu posso batalhar aqui porque eu tenho 5 guerreiros E aqui tem 2 Quando a gente elimina esses guerreiros, a gente aperta o botão direito e faz o Necromancy A gente invoca os mortos pra nós, né Então a gente tem que ir batalhando, só que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de guerreiros que a gente vai batalhar E também eles ficam andando por aí Então é assim, é um jogo basicamente de estratégia e dominação Mas tem que tomar muito cuidado pra não ser pego pela maior quantidade, né Aqui ó, aqui já dá pra batalhar, ó Vamos eliminar esses daqui Beleza Agora eles vão fazer parte de nós aqui Eu tenho agora 3, 6, 8 Então assim, estamos ainda na vantagem da batalha E vamos ali em busca daqueles 3 ali, ó Ah, tem mais 3 aqui, beleza Vamos pegar esses 3 aqui Deixa eu puxar aqui meus guerreiros pra cá Com o botão você anda com o botão esquerdo E com o botão direito você faz aquele Necromancy, galera Então beleza, ó Batalhamos Vamos pegar esse daqui, ó A gente já tem a quantidade certa pra enfrentar todos esses daqui, ó Vai, 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 vai Vai, 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 rápido Boa Olha só Cada vez mais maior, galera Então o nosso objetivo é dominar todos Porque tem um boss no final que é um orc, um ogro grandão, gordão Que ele aparece no mapa logo abaixo à esquerda Então deixa eu pegar esses outros aqui, ó Que tá fácil ainda Beleza Não é um jogo tão difícil, mas eu já perdi nele Eu vou falar pra vocês que eu joguei tipo umas 3 vezes E duas das 3 eu perdi, galera Então assim, você tem que jogar estrategicamente nos tantos e tal Assim, ó, tá vendo? Jogando nos cantos e batalhando, ó Pegando de pouco em pouco Olha só o tanto de guerreiro ali agora, ó Deixa eu sair daqui Porque eu ainda não quero enfrentar todos aqueles Apesar que eu acho que eu tenho mais do que eles Eita, apareceu outros ali Eu não tinha visto isso não Olha lá, aquele ogrão ali, galera, ó Tá, deixa eu puxar pra cá agora, calma Porque eu tô achando que tem muitos ali Nossa, mas apareciam uns outros ali que parecem ser bem fortes, né? Uh, caramba Será que eu vou enfrentar eles? Vai, 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 vai Vai! Será que... Eu acho que eu vou vencer, galera Tomara que eu consiga vencer Por favor Eu quero muito pegar esses grandões pra nós Eles parecem ser muito bons Nossa, eles são bem resistentes, tá? Ali embaixo tem mais 4 desses soldados grandes Deixa eu pegar esses dois pequenos aqui Beleza, ó Consegui eliminar super rápido esses dois aqui, ó Beleza Ih, caramba Não, esses aqui ainda não Ok, vamos pegar esses aqui Nossa senhora, uma horda daquele grandão Não, mas dá pra pegar ainda esses daqui, ó Tá Necromance Não, não, não Sai daqui, sai daqui Calma Então assim, quando dá tipo esse encontro Vocês já sabem que o bicho vai pegar, né? Ah lá, vamos pegar esses daqui, ó Pega esses daqui Rápido, rápido, rápido Eu acredito, eu acredito Bora, Goldenote Olha só, estamos conseguindo, galera Tomara que aqueles outros não veio pra cá Vamos dominar todos esses daqui agora Vamos, guerreiros Caramba, eu não sabia que tinha esses outros, meu Que coisa maravilhosa Vamos pegar esses daqui Beleza Esse jogo aqui, ele não é um jogo online Ele é jogo offline Só tem essa forma Mas se entrar um modo online nesse jogo Imagina A competição, galera Ó, vamos pegar esses outros daqui, ó Vamos pegar eles Meu, eles são muito fortes Eles pegam os meus soldadinhos E acabam com a raça muito fácil, galera Coitado deles Vamos pegar esses daqui, ó Chega no grupo mesmo, ó Olha lá, ó Tem que ser ataque em grupo, galera Porque senão a gente não consegue Mas, ó Estamos cada vez maiores aqui Beleza Nossa, não, 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 não Sobe, sobe, sobe Sobe, guerreiros Vamos pegar esses outros aqui Ah, não, ferrou Agora, não sei Não, eu vou pra cima Não Quebra, quebra todos Vai lá em cima Vai pra cima Tem guerreiros perdidos ali, meu Perfeito Conseguimos Vamos pegar esses daqui Caraca, que batalha insana, galera Tá tendo muita perda Muita ganha Também de soldados Então Muita ganha Muito ganho de soldados, é Pra não falar errado Ah, não Ferrou Dá medo de vir aquelas hordas ali, galera Não tem como a gente enfrentar eles Ainda não Nossa, agora apareceu outros ali Agora ferrou, meu Nossa, agora apareceu outros ali Que parecem ser magos, né Alguma coisa assim Bem, vamos batalhar, vai Vamos pra cima Vamos cair de cara nessa batalha, galera Que eu acho que a gente vai conseguir, sim Poxa, apareceu um Uma caveira ali Rápido, 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 rápido Vai, vai Necromancy Pega esse mago Vamos pegar esse mago pra nós, galera Rápido, rápido Acho que a gente consegue, sim Eu acredito Ih, porra Conseguimos o maguinho Esse mago acho que é muito forte, hein Beleza Calma Vamos pegar esses aqui Meu Deus Que loucura Aí, é hora da batalha Vamos pegar esses aqui também, ó Vamos pegar todos aqui, ó Nossa, está morrendo Parece clones da sombra, né Explodindo Vai, 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 vai Vamos pegar esses aqui de cima Que são mais fortes Vamos fazer eles serem nossos Será que a gente consegue? Conseguimos Pega esses aqui agora Uh, perfeito Agora vamos pegar aquele ali de cima Porque esses aqui Como são os soldados mais fortes, né A gente talvez consiga Mais força agora, né Graças a eles, ó Boa, galera Aumentando aqui Então vou pegar mais um maguinho Pra nós aqui Vamos pegar esses magos aqui, ó Ih, caramba Atacou os lá de baixo Agora ferrou, hein Agora ferrou bonito Beleza Mais um mago pra nós Nossa senhora Estamos Nossa, estamos muito fortes, galera Todos aqueles pequenininhos Já foram Ah, você não vai ficar fugindo, né Não Vem aqui Para de fugir Aí, boa, galera Olha só Vamos pegar esses aqui Ixi, está dando nem graça Isso daqui, meu Está sensacional Eu, teve uma hora ali Que eu pensei que eu ia perder Juro pra vocês E uma hora ali eu falei Ah, perdi, meu Não vai ter jeito Ó, agora eu tenho vários magos Olha essa guerra, galera Meu Deus do céu Olha o tanto A gente vai conseguir Eu estou acreditando Eu estou acreditando, galera Que a gente vai conseguir essa Vai descendo, vai descendo Beleza Conseguimos mais soldados Vamos pegar esse maguinho pra nós Boa, galera Perdemos dois magos Mas não faz mal, não Vamos puxar isso daqui pra nós A gente consegue Vai, Godenote Boa Vamos pegar esse maguinho aqui Ih, está acabando os soldados É isso? Ih, caramba O que é isso aqui? Nossa senhora Será que a gente vai conseguir Derrotar esses Ogros aqui? Ó, derrotei um Despedaçamos um ali, galera Perfeito Agora temos dois aqui Ficou um ali, galera Vamos pegar esses aqui agora, ó Caramba, meu Sensacional Adoro joguinho assim, sério De você ir dominando, sabe Me lembra Muito o Ponteio Que eu trouxe no canal Mas assim Você está batalhando Você está guiando uma tropa Pra dominar outra tropa E assim você vai aumentando Só que assim É difícil você aumentar muito A sua tropa também, né Pelo que eu percebi Mas temos dois grandões Desse, galera Dois de pedra, né Ele Não sei Eles parece que só afastam Olha lá Vamos tentar pegar aqui, ó Boa Conseguimos Conseguimos agora Três golems de pedra Pelo jeito Agora vamos pegar esses aqui, ó É uma batalha insana Eu sei que tem um grandão Ali, galera Ué, o que aconteceu? Ah, pronto Beleza Vamos pegar esses aqui Parece que eles Eles ficam esperando, né Mas, ó Agora a gente vai pegar Todos esses aqui pra nós, ó Vai, Godenot Eu acredito em você Ali, ó Aí ali tem um grandão, galera, ó Aquele ali eu acho que é o último Acho que nós precisamos De uma certa quantidade De soldados Fortes Pra conseguir eliminar aquele lá Ó, acho que agora vai ser, hein Momento certo Três golems desse Tá fazendo a aniquilação fácil E tá sobrando alguns pra fora, né Ih, Maguinho Maguinho deu nem graça, você viu? Pisamos no Maguinho ali Igual um Um rato Boa Vamos subir Vamos pegar esses outros aqui Eu acho que agora Já deu o limite, né Não tá aparecendo nenhum novo aqui Tomara que Seja o limite Precisamos de todos esses golems Uh, olha só, galera Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar todos, galera Olha só aqui, ó Olha o tamanho dessa horda Todas essas hordas vão ser nossas Vamos pegar todos aqui Miserável, cara Jogo viciante E é gratuito, tá, galera Você pode Ou doar Fazer uma doação Para o criador Continuar o desenvolvimento Ou você pode Faixar ele gratuito Assim como o Raft Como os outros jogos Que eu trouxe no canal Lá desse site It.io, né Que eu vou deixar o link Na descrição desse jogo Para vocês que forem se interessar E querer jogar, né E baixar Vou deixar o link na descrição Daí vocês podem estar baixando E jogando, tá É um jogo que parece ser bem leve Ele não tem muita coisa No menu dele É bem simples Como vocês podem perceber Lá quando eu iniciei o vídeo É apenas você clicar E já entra na partida, né Agora, olha o tamanho Da nossa horda, galera Que coisa maravilhosa, meu A gente vai conseguir Destruir todos aqui Ó, conseguimos mais alguns Mais alguns aqui Beleza Vamos pegar esses outros Soldados aqui É nosso Ó, vamos pegar esse último aqui Caramba, meu Os magos estão empurrando ele Para longe Pega ele Boa Conseguimos Agora acho que deu, galera Eu acho que agora É a hora da gente enfrentar Não Só que não Olha só Tem mais hordas aqui Vamos atrás deles Bora, galera Olha a briga Olha a briga insana Vai, vai, vai Boa Mais aqui Mais um monte aqui, ó Pegar todos eles Beleza Mais alguns vieram para o time Esse daqui é novo ou não? É impressão minha, né Ih, ele não pode atacar Ih, atacou o gigante Atacou Vamos pegar esse daqui, galera Pega esse daqui Vamos mirar nele Vai, 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 vai Eu acredito em vocês Meu, tem muito aqui, galera Não é possível que a gente Não vai conseguir Derrotar esse gigante, né E eu estou achando Que se a gente conseguir Derrotar ele E fizer ele Nossa, agora já era, mano Já era, galera Não tem jeito, não É tudo nosso agora Nossa A gente tem agora O titã gigante Agora O golem Pai de todos ali Caramba, meu Olha só Apareceu um outro ali, ó Faz tempo que eu não vi Esse de pedra Pequenininho Para dominar, né Agora é tudo nosso, galera Olha só Vou até ser ousado aqui, ó Vou até ser ousado aqui Porque como a gente tem Esse gigante Nossa, será que eu vou conseguir vencer? Não sei Não sei É hora de testar, galera Vai dominando Vai, vai, Godenote Eu não sei se tem um fim Esse jogo Conseguimos dominar Aquele grandão Com muita força E guerra Conseguimos, ó Tá Esse daqui eu queria saber Porque a gente não pode Ainda esse Vixe, não deu nem graça ali, meu O que foi isso? Tá, deixa eu pegar Esses outros aqui Ah, tá Eles são de uma outra horda Então, assim Você precisa derrotar Totalmente a horda Para conseguir dominar Aqueles que já estavam mortos, né Bom saber disso Deixa eu pegar esses aqui E agora esses aqui, ó Esses aqui Acho que são um pouquinho Mais fortes, não? Acho que não, né, galera Os mais fortes são aqueles Que tem a lança diferenciada ali E parece que não tem fim Pelo jeito não tem fim Depois que a gente domina aqui Fica essa batalha infinita Parece, né Olha só Deixa eu eliminar esses daqui Olha lá Vamos pegar essa horda aqui agora Essa horda é bem forte Esses guerreiros são muito fortes Vai, vai, vai Vai, meus guerreiros Cadê meus magos? Meus magos estão atacando, ó Colocamos ele entre as paredes E acabamos com a raça Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Dessa apresentação desse jogo Bem divertido aí, ó De ficar dominando, né Outros soldados Para trazer para você Para você ficar tendo mais batalhas Mas como é um jogo Que ainda não está terminado Não tem muita coisa a se fazer Além dessa batalha Eu só queria mesmo Chegar nesse golem gigante Nessa batalha aqui Para ver Se era o final, né Mas parece que não, galera Parece que é uma batalha aí Basicamente infinita, né Mas se eu estiver errado É porque Eu não cheguei no final então, né Mas vocês podem comentar aí Se eu cheguei no final ou não Que daí eu trago Talvez um próximo episódio Para vocês Mas acho que Não tem final não, galera Deixa eu visitar esse Lado aqui Lá em cima eu já olhei, né Lá não tem nada Era só naquele canto mesmo Que tinha Aquele grandalhão lá Que a gente até dominou ele, né Então achei muito legal, galera Se você curtiu o game Curtiu o vídeo Deixa aquele gostei Para dar aquela força Vou contar com o apoio de vocês aí Nesse vídeo, tá bom Para ajudar a compartilhar Então muito obrigado a todos, meus amigos Vou ficando por aqui Com essa batalha Incrível e infinita Até a próxima Um abraço E Falou